Você mora em um cubão de madeira, quer fazer uma casa mais bonita, porém não consegue, cara. Então relaxa, porque hoje eu vou te mostrar como resolver isso. Bora lá! Fala, galera! Aqui é o Cass e estamos aqui para mais um tutorial, cara. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como tá fazendo essa casa medieval, que é sério. É sério, olha só o quão bonita, simples e também barata essa construção. Porque gasta apenas pedra e madeira e você faz em apenas uma hora, no máximo uma hora e meia. Ou seja, é uma casa completamente perfeita, né? E decoração interna tem muita coisa. Tem carpete, um, dois, três, quatro, cinco baús. Tem um estoquezão realmente muito eficiente. Cinco fornais, porque tem mais duas aqui. Cama e também, é claro, a sua crafting table. Ou seja, muito completinha, né? Então bora começar aqui o seu tutorial. Primeiramente, bora fazer aqui as marcações, ok? Então olha só. Bota um ok log e salta. Um, dois, três, mais um. Vira pra cá. Mais um, dois, três, outro. Adiciona outro aqui. Vira. Mesma coisa, então. Mais dois ok logs. Vira mais a última vez. Tronco de madeira. Um, dois na diagonal. Bota outro. Aí sobe isso aqui tudo. Mais dois blocos de altura. Pronto. Então agora bora preencher esse miolo, né? Então olha só. Pode vir e botar invertida, normal, andesito, trepidora e fechar. Pra cá a mesma coisa. Então invertida, normal, andesito, trepidora e fechar. Aqui vai ser, cobostone esté, invertida, trepidora e fechar. E mesma coisa para todos os lados. Claro que aqui e aqui não, né? E vai ficar assim, mas então agora sim bora preencher essa parte, ok? Do seguinte jeito. Pode vir e botar três cobostones, bloco de apoio, quebrar, ou que logo quebrar de novo. Aí invertida, normal, andesito, trepidora e fechar. E mesma coisa para este outro lado. Aí tá quase acabando a sua estrutura, cara. Falta apenas vir aqui, quebrar essa parte e botar a porta. Porque sem porta fica meio complicado, mas beleza. Então olha só. Em cada um dos troncos tem que ter normal, invertida. Pra cá a mesma coisa. Então enfim. Onde tem tronco, bota normal de stone bricks. E em cima, invertida de Sprutwood. Prontinho, galera. Mas então, próximo passo é vir aqui, colocar mais um oak log e puxar um, dois, um, dois. Pra cá a mesma coisa. Enfim, mesma coisa para todos os troncos, com exceção desse aqui. Aí é só vir aqui, começar a juntar desse jeito e também quebrar esses aqui, beleza? Aí tá quase pronto, cara. Só falta você vir aqui, puxar um, dois. Um, dois. Mais um e também quebrar esses aqui, ó. Bem de boa. E agora sim, tá pronto. Mas então, bora fazer o seu telhado, né? Então, cara. Presta bastante atenção porque é meio complicado, beleza? Então olha só. Pode vir, botar um, dois blocos de apoio. Escada. Quebrar. Invertida. 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 Bloco. Pra fora. Normal. Invertida. Bloco. Pra fora. E pra esse lado, a mesma coisa. Aí você vem. Normal. Pra cá também. Invertida. Normal. E invertida. Aí mesma coisa pra cá. E também pra cá. Ou seja, primeira escada. Aqui, apoio. Apoio. Esse. Quebrar. Enfim. Você entendeu. Mesma coisa pra cá. E também o outro lado. Prontinho. Então agora, bora juntar os seus telhados, ok? Do seguinte jeito. Pode vir aqui. E começar a puxar. Realmente nada demais. Só vir aqui, ó. Juntar. Porém, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto andar. Vai ser com Dark Oakwood. Ou seja, vir aqui e começar. Você entendeu. Porém, é claro. Onde tem escada e escada. Onde tem bloco. Junta com bloco. Beleza. Porque o telhado fica realmente muito bom, né galera. Porém, é claro. Tem que fazer essa junçãozinha daqui, né. Do seguinte jeito. Pode vir. Pegar a parte de baixo da escada e juntar. Assim, ó. Também aqui. E aqui também. Aí você vem e faz a seguinte coisa, cara. Olha só. Salta. Meio bloco. Salta. Meio bloco. E vem fazendo isso, ó. Até chegar aqui. Depois, nessa parte, a mesma coisa. Ou seja, bem bonitinho, né. Como se fosse umas pontinhas pra fora do telhado. Mas, cara. Pode ficar ainda melhor. Do seguinte jeito. Olha só. Pode vir. Saltar. 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 Quebrar. Pra cá. Mesma coisa. E botar invertida. Assim, ó. Como se fosse uma janelinha. Sei lá. Fica só bacana. E aqui, ó. Pode quebrar também. Botar bloco. Slab. Desse jeito. Ou seja, bacana pra caramba, né. E nesse lado, a mesma coisa. Ou seja, saltar. Quebrar. Saltar. Quebrar. Aí, bota escada invertida. Quebra aqui. Bloco. Slab. E aqui, a mesma coisa. Ou seja, quebrar. Quebrar. Invertida. Invertida. E pra cá, a mesma coisa. Mas, então, agora, bora preencher esse miolo, né. Porque esse buraco tá meio feio, né. Beleza. Então, olha só. Pode vir. Botar slab. Cerca. Pra cá, a mesma coisa. Aí. O que log. Andesito. O que log. Andesito. Duas escadinhas. Stony Bricks. Invertida. Sprouse Wood. Em cima. Painel de vidro cinza. Tem que ser o cinza. Aí. Cobostone. Trapdory fechar. Escada. Escada. Vim pra cá. Mais Andesito. Voltar pra essa parte. Sprouse. Opa. Sprouse Ster. Vim pra cá de novo. Ou que log. Stony Bricks. Ster. Bloco de apoio. E mais um. O que log. É a mesma coisa. Para esse. E também. Esse lado. Pronto. Então agora. Falta apenas a sua chaminé. Mas primeiro. É claro. Desce a tela. E se inscreve no canal. Porque sempre. Segunda. Quarta. E sábado. Vai ter um vídeo. Às três da tarde. Ok. Mas então. Bora fazer aqui. A sua chaminé. Que vai ser nessa parte. Ou seja. Pode vir. Quebrar tudo isso aqui. Quebrando. Botar. Um. Dois. Três blocos. Invertida. Duas normais. Outra invertida. Aí. Uma. Duas. Três escadas. Mesma coisa pra cá. Ou seja. Bloco de apoio. Uma. Duas. Três. E nesse lado. A mesma coisa. E pra finalizar. Cara. É só você vir aqui. Botar escada. Slab. Slab. Mesma coisinha. Nesse lado. Aqui atrás. Quebrar. Escada. Fogueira. E tá basicamente pronto. Então. Bora fazer aqui. A sua área interna. Cara. Que vai ser sério. Muito topzera. Então. Já bora lá. Primeira parte. Trocar o chão. Por Dark. Ou que o Woody. Também é claro. Colocar um tetozinho. De espruce. Então agora sim. Bora começar. Entre aspas. Mobiliar a casa. Então olha só. Pode vir. Botar. Scarstone Bricks. Invertida. De espruce Wood. Tocha. Aí vem. Um. Dois. Três. Oak Logs. Spruce. Stone Bricks. E também. Um. Dois. Três. Quatro. Baús. Com é claro. Mais uma tocha. Aqui vai ser bem padrão. Nada demais. Já nessa parte. Vai ser o seguinte. Três Oak Logs. Com. Spruce. Spruce. Slab. Aí. Uma. Duas escadas. Toxinha. Vem pra cá. Escada. Invertida. Normal. Quebra. Que eu botei errado. Mas ok. Invertida. Pode vir. Também quebrar o tetinho. Aqui. Normal. Quebrar. Botar a Spruce Wood. Quebrar também. E botar outra Spruce Estera. Ok. Claro. Pra poder acessar o seu segundo andar. Porque senão fica meio complicado. Né cara. Mas voltando pra cá. Cara. Você pode vir. Botar. Bauzinho. Duas escadas. Também começar a quebrar. Aleatoriamente. O seu chão. Ou seja. É. Depredar a casa. Realmente. Depois. Botar a tocha. E também. Carpete vermelho. Em cima. Porque fica realmente. Muito bacana. Cara. E com isso. A sua casa. Está completamente. Pronta. Então. Eu espero demais. Você ter curtido. Cara. Se você gostou. Desce a tela. E já deixe o seu like. Pra que eu entenda. Que você gosta desse tipo de conteúdo. E sempre traga mais. Ok. Mas então. Caso queira ver a série. Você vai. Pode ficar na parte esquerda. Que vai ter o outro episódio. Ou na direita. Que vai ter a playlist completa. Completa. Mas então. Valeu. Falou. Te vejo lá. E fui.